Pelo de cachorro, o branco é tarde Logo vai partir Deixe-nos a ver que se esqueça Hora de fugir Olhos de serpente, não alma Pesa em meu caminho Anos se passaram e o calor Ainda não fugiu Conta os diabos, basta pra mim Garotas em vermelho, sabem quando é o fim Conta os diabos, basta pra mim Garotas em vermelho, sabem quando é o fim Conta os diabos, gostam pra mim Passou a tarde toda roa no jardim E aí E aí E aí E aí E aí